A mala contém mais de 20 itens e é indicada para situações que requerem perícia qualificada, casos de homicídio em que, por exemplo, os criminosos tentaram apagar as provas. As coisas a gente demorava às vezes até 30 dias para ter o resultado, agora nós vamos ter um resultado imediato. Muitos dos itens recebidos pelo IGP já existiam no Instituto, outros são novidade e devem contribuir para a solução mais rápida dos casos. Entre os objetos, há kits para identificar drogas e programas especiais para a coleta e confronto de impressões digitais. Para fundamentar a perícia realizada no local, então a nossa intenção é dar fundamento técnico-científico para a investigação policial. Todos os peritos de Blumenau foram treinados para utilizar o equipamento. Outros sete municípios catarinenses também receberam a maleta. Itens semelhantes são utilizados nos Estados Unidos, França e Inglaterra.